Aleluia, adeus capítulo 2, previsão só para o nome de Jesus, amém? Obrigado, papai, eu não me engano, nada não. Deus, ela participou com a palavra, adeus capítulo 2, amém? Aleluia, adeus, 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 adeus capítulo 2, aleluia, adeus, adeus, antes de aleluia, depois Adalías, depois Lavias, Tamás, Marados, Marados, Maraudias, Adalías, depois. Obrigado, Ivio meu lindo, amém? Amém? Tenta vai contar cá, Súbico do Deus e deixa no Pai, dentro do céu e da terra, é potencial de abençoe e inspiring, e Jesus é valor. Meu Deus, em nome do Senhor que eu te louvado, Jesus de Nazaré, que eu te louvo ao Pai, que eu te chego nessa dor e na tua história. Pai, em nome do Senhor que eu te louvo ao Pai, acho que o meu Pai ator na palavra de Deus. Usa, meu Deus, que eu te dou uma palavra de Deus, que eu dei o que eu não sabia pegar, mas não é necessário ganhar a boca, que eu vou encher essa dor do meu Pai, que eu vou para aqui, meu Pai, que eu vou encher ele, meu Pai. Meu Deus, que eu te louvo ao Pai, mas eu te amo. E usa ele nessa dor. Para tu e me diga, meu Pai. Tu e me diga, Pai, precisa de obrigação, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor, Pai, que não abri a boca dele, não tem que ficar. Não seja nele, mas sempre a inscrição do Senhor que eu te louvo ao Pai. Amém! 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 A Geu, capítulo 2, versículo, aleluia-se. Aleluia-se, versículo, vocês podem ver também? Aliás, versículo 5, vamos embora, porque a alegria-se fala, começa a falar de aliança que Deus fez, né? Eu tenho que Deus fez, aleluia-se, aliança, começou pouco, aleluia-se. Todos deputados, amém! A Geu, capítulo 2, versículo 5 ao 1, amém? Aleluia-se, a palavra da Pai de Deus, para a nossa vida, nessa noite, que diz assim, segundo a palavra, da aliança do Espírito, que Deus tem o amor, quando saísse do Egito, o meu Espírito, a vida, aleluia-se, a vida, a vida do meio, aleluia-se. A felicidade é isso, a felicidade é isso, a felicidade é isso. Graças a Deus, amém? Aleluia-se, vamos começar na manhã. Segundo a palavra da aliança, que eu fiz com o povo, quando saísse do Egito, o meu Espírito, a vida do meio de vós, não tem a arte, pois assim, e o Espírito do Exército, ainda o que eu fiz, desde o povo, parei a avalar o céu, a terra, o mar, e a terra seca, parei a avalar todas as relações, e as coisas preciosas, todas as relações virão, e enchei de glória a casa, filho do Senhor do Exército. Minha casa, meu e o ouro, filho do Senhor do Exército, a glória desta última casa, será maior do que a primeira, filho do Senhor do Exército, e nesse lugar, parei paz, filho do Senhor do Exército, amém? Aleluia! Obrigado, meu Deus! Orado, aleluia-se, pela beleza, é para que Deus abençoe, a palavra, santo, santo, essa semana, essa semana, que passou, foi sobre pregação, sobre pregador, aleluia-se, e foi uma bênção, Deus falou também, também conosco, e eu queria que, nessa noite, aleluia-se, fala seus tempestes, muito antes, a Deus, com a palavra, a ser ministrada, aleluia-se, nós sabemos que, aleluia-se, ele trabalha, de uma maneira maravilhosa, aleluia-se, Deus falou comigo, porque, aleluia-se, eu creio, que, esse ano, me foi o fim de um, aleluia-se, é Deus falando comigo, dizendo que, iria conversar, na minha vida, a glória, é o acesso da casa, aleluia-se, 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 eu creio, porque, se Deus falou, a palavra, aleluia-se, então, essa palavra, nós sabemos, que, aleluia-se, Deus, sempre usa, os seus, propérios, aleluia-se, eu poderia, dar, vidros, a essa, mensagem, né, poderia, dar o título da glória, da segunda casa, porque, para os seus olhos, até, eu poderia, dar o tempo, porque, é o título, capítulo 2, versículo, aleluia-se, o poder, não, para, dar, dar a glória, o segundo tempo, da segunda casa, né, porque, o tempo, aleluia-se, praticamente, destruído, aleluia-se, então, Deus, ele, começa, a trabalhar, de uma forma, tremenda, e, nós, vemos, que, Deus, ele, estava, traçando o caminho, para, poder, chegar, a Jesus, é, mas, às vezes, então, às vezes, o caminho de Deus, é muito longo, às vezes, passa, muitos anos, não é, porque, quando Deus, estava falando, através da Geo, aleluia-se, muitos aviadores, sães, segundo a teologia da Bíblia, aleluia-se, estava falando, há 538, anos, antes de Cristo, tá, 530, e 8 anos, aproximadamente, antes de Cristo, justamente, na época, em que, os israelitas, nós sabemos, que, o povo de Israel, foi levado, para a Babilônia, através, de nada, de todo o povo, não é, nós sabemos, que, ele, a igreja, foi levado, um cativeiro, que, capítulo 1, que, Daniel, pode, que nós vemos, não é, que, o rei, da Babilônia, da Babilônia, da Babilônia, levando, e, da Babilônia, que, até Sadrach, Daniel, Sadrach, e, Sérgio, de Nego, foram, no meio, não é, foram, no meio, desse povo, mas, aleluia, mais, diz a palavra do Senhor, depois que, na Babilônia, da Babilônia, aleluia, nós vemos, né, aleluia, rei, igual, Dário, Silvio, né, aleluia, Silvio, né, Dário, justamente, depois da Babilônia, também teve, o Sazar, mais, mais palavras, são, justamente, na Babilônia, do nosso povo, aleluia, Silvio, e, o Recaio, e, justamente, no segundo ano, do Recaio, aleluia, diz a palavra do Senhor, que, no dia primeiro, do Seja o Reis, vem, a palavra do Senhor, ao profeta de Deus, aleluia, justamente, quando, alguns, revelistas, estavam sendo liberados, do Cateleiro, aleluia, né, estavam sendo liberados, do Cateleiro, já estavam saindo, do Cateleiro, aleluia, né, e, aleluia, quando Deus, me fez, essa palavra, aleluia, Deus já estava falando, e dizendo assim, aleluia, eu estou, tirando, você, do Cateleiro, aleluia, eu tenho, papai, aleluia, 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 saindo do, Cateleiro, aleluia, pastor, não é que forte, essa palavra, né, Deus estava dizendo, olha aí, eu estou tirando, aleluia, o meu povo, do Cateleiro, estou virando, o lugar, virando, Cateleiro, aleluia, esse capítulo 42, esse capítulo 10, do Deus de Jó, diz que, enquanto Jó, orava pelo seu ex amigo, mas ele teve, que estava virando, o Cateleiro, de Jó, aleluia, você põe para todo irmão, e diz assim, o povo, estava, saindo, do Cateleiro, Cateleiro, ele, glória, aleluia, aleluia, o povo, estava saindo, do Cateleiro, aleluia, Deus estava virando, Cateleiro, o povo, aleluia, é que, aleluia, justamente nós vemos, aleluia, quando eles, aleluia, eles voltaram, aleluia, eles construíram as suas casas, aleluia, eles construíram as suas casas, cada um se preocupou com a sua casa, aleluia, não é assim, aleluia, todos se preocupavam com a sua casa, aí o senhor, aleluia, o senhor diz o quê? Aleluia, o senhor diz, que justamente, cada um estava preocupado com a sua casa, edificado com as suas casas, mas o filho do senhor estava vazio, precisando de reparo, precisando que fosse feito algo, na casa do senhor, mas eles estão preocupados com a casa, voltaram, Deus tirou o Cateleiro, Deus abençoou eles, e eles não se preocuparam com a casa, do senhor, não se preocuparam com o filho, aleluia, amém, aleluia, não se preocuparam com o, em povo, aleluia, aí justamente, aleluia, aí ele, ele se repreende o povo, ele diz assim, aleluia, vocês, aleluia, se preocuparam com a casa de vocês, tomaram conta da casa de vocês, fizeram tudo na casa de vocês, e esqueceram a minha casa, que está em povo, aleluia, você já viu, aleluia, você tem pessoas, que as vezes, é abençoado aqui, quando Deus abençoa, vai embora para outro lugar, e esquece a sua obra ali, você está entendendo, tem muita gente, que entra aqui, puxando uma caderninha, quando pensa que nós, saia casado, que carro, saia ali, com casa, aleluia, vivia dentro da casa dos outros, que é direto, é guardar no teu, aleluia, aí entra, aleluia, na casa do Senhor, depois que conquista, tudo que quer conquistar, aleluia, esquece a casa do Senhor, olha para teu irmão, e diz, Deus está falando comigo, e com você, depois que Deus te dá, não esqueça, de aliviar a casa do Senhor, aleluia, mesmo assim, eu quero, aleluia, não é assim, às vezes Deus usa um profeta, para falar e dizer assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai me dar isso, dentro da casa dele, aí quando recebe a bênção, aí esquece da casa do Senhor, obrigado, papai, aí diz também, que foi isso que aconteceu com o povo, Deus tira a mão do cativeiro, o povo mora, ele é no lugar de olhar para o livro, o único lugar onde iria adorar a Deus, olhar para as suas casas, vamos fazer a nossa casa nova, aleluia, vamos abrir, vamos fazer a doce, aleluia, querendo uma sonha, esquecer a graça de Deus, eu disse a Deus, eu preciso de uma casa, mas eu prefiro pagar o velho de uma casa, e derrubar o tempo, de quem era dele, que era da casa, Deus tem que fazer o que ele quer, eu não estou ensinando ele para trabalhar não, mas eu disse, olha com isso, e eu disse, aqui é novecentos reais, o aluguel daqui, uma casa, por três anos e cinquenta, eu pago uma casa, não é assim, aleluia, então, olha com isso, então, também, eu prefiro uma casa, porque eu sou feliz, se eu morrer hoje, parece que não é parado, mas não que eu vou, olha nesse, que eu vou levar uma casa comigo, eu hoje não vou comprar uma professora, eu também não ia, mas comigo não, se eu não tiver uma casinha, que eu vou levar uma casa, para mim, e eu vou levar uma casa, eu não sou mais fina, porque eu vou levar uma casa, eu não sou mais fina, se eu tiver uma casa, eu não tiver uma casa, preparada para mim, aleluia, eu vou querer uma casa, que é passageira, eu vou querer um lado, eu vou levar uma mansão, que é terra, é uma mansão, mas o povo não pensava assim, o povo estava pensando, cada um em si próprio, estava pensando, aleluia, não, aleluia, aleluia, tem a minha casa, uma coisa linda, mas a minha igreja, na minha casa, eu vou querer ter ar condicionado, na minha igreja, assim, o medinador quebrou, aleluia, não, quebrou, não é, mas assim, então o povo, eles fizeram isso, preencheram os céus, aleluia, quando eles fizeram isso, dizem que Deus, começa a repreender, aí Deus diz, olha, sabe porquê, aleluia, como ele fez a paulé, plantar, aleluia, plantar, não, 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 vai embora, porque, cada um, foi cuidar da sua própria, casa, e deixaram a minha casa, vazia, aleluia, aleluia, justamente, aleluia, faz isso, que quer que a glória, da segunda casa, comece na verdadeira, por isso, que na vida de muitos, a glória da segunda casa, ainda não, é, professor, porque o problema, para a glória da segunda casa, não vai ter começado, na vida de alguém, é porque, aleluia, é porque alguém, ainda não começou a ver a vida, que Jesus quer que ele tenha, as vezes, é assim, a minha vida, aleluia, eu ainda estou, aleluia, na hora da casa velha, eu ainda estou, homem velho, eu ainda estou, homem velho, eu ainda estou, fazendo as mesmas coisas, que o velho da luz, é da casa velha, aleluia, mas a palavra do seu livro, na primeira, na segunda, a graça do seu livro, aqui do cinco, no cinco, no ozessete, é aquele que ele está, entre o jovem, no novo, a criatura, é, as coisas velhas, é passado, tudo seu, meu Deus, olha para a glória da segunda casa, começar na minha vida na tua vida, naquilo de ser um homem maleno malvado ganha eu creio assim tudo se fez de novo mas o velho homem passou a velha mulher passou as coisas do passado passou se tem a luz da família do passado então tem que deixar o passado de lado e se tem alguma coisa do passado na nossa vida é hora de arrumar a glória acima da casa para mim é preciso deixa eu dizer uma coisa é preciso que ninguém coloque a glória de novo a glória de novo é preciso colocar a glória e o outro é novo então Jesus só vai começar a glória acima da casa só vai ser velhão que era a primeira se morrer, vem além do que é velho pra tudo se faz de novo aleluia mas o senhor não quiser eu também vou gravar pra lá eu também vou gravar quer que o senhor circeu a glória de novo me dá para me arrast支持 de novo queue de novo eu quero uma casa muito mas eu compro um eu quero um termino uma casa todo junto eu quero ir e vou anduar e começar tudo de novo Se for preciso Pra dar uma casa nova nessa noite Aleluia, Sérgio Aleluia, Sérgio Se for preciso, se é um joelho Se for preciso, venha, então peça O que for preciso, aleluia O que for preciso, vou Pra confessar a glória da segunda casa Pra que tudo seja bem do lado da vida Me conteste a noite Faça, 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 faça Amém Grande, Rosário Aleluia, Sérgio Diz agora pro Senhor Versículo 10 por diante Que Deus comece A agradar pro Senhor Diz que ele reteu o ovário Ele lhe dará Diz que ele não rola chuva Sobre a terra Andará pra rolar Aleluia Aí diz que fez frio A seca Ó, quando vem a seca Quando seca, não se é pronto Ó o prato Nós sabemos disso Pois a sua tem Que vai ficar rachada Se plantar Não nasce Pois a demais Móve de ser Aleluia Começa a faltar Tudo É verdade Ele se preocupado Com as casas Esquecendo A graça de Deus Aleluia Então tem o que seca Então Eu vou mandar um partilhinho Do meu povo Vou fazer Porque não é chuva Vou fazer Nem a seca Quando começou a secar Aí começou Aí começou a Não ter nada A igreja do céu Aí viu Saber que A igreja do espanto Começa a não ter nada Aleluia Diz que os animais Morreram no céu Aleluia As plantas secaram As plantas secaram Mas ainda tem Que Deus sempre Levantou o profeta Para falar com o moço Não quer sempre Levantou o profeta Para dizer Olha meu filho Minha filha O negócio É desse jeito Não é assim Que funcionou Porque Deus Ele aponta a ferida Aponta a doença Mas ele também Se não revere Não é assim Aleluia Ele aponta a ferida Mas ele aponta o remédio Como você vai se curar Nessa ferida Eu creio Ele é grande Sempre ele aponta Nesse jeito Aleluia Sempre ele levanta A mão pro profeta E disseram isso Que ele levanta A Zorobabel Que é o filho de Josué Se não é a Zorobabel 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 Se não é o sacerdote Levantamos a Zorobabel Quando ele fala com o profeta Quando ele fala com o profeta A Zorobabel Aleluia Ele começa a dizer Eis que eu sou a Zorobabel Eu creio Mesmo vocês fazendo o que vocês estão fazendo Mas eu sou de vocês Tem misericórdia para mais de mim Eu estava dizendo Que não iria A Zorobabel Fazendo o que estava errado Porque a misericórdia dele é Grande Não se fiz Aleluia Se não fosse a misericórdia dele O pastor Ederal não estava aqui Se não fosse a misericórdia dele Você não estava aí Aleluia Porque lá no Velho Testamento Aleluia O sacerdote se pegasse E entrasse no templo Não era nem de Isaac E voltava o Santo dos Santos Era entrar no Cristo Era comitado Bom dia Aleluia Só em entrar Mas a misericórdia dele É tão grande na nossa vida E a igreja Aleluia Que diz a palavra do Senhor Que era do esquerdo O que era do Senhor O Senhor é do moço O Senhor é do moço Quando ele chega A igreja Diz o Senhor é do moço Ele começa a lembrar O estado Que era a casa Ele começou a mostrar Como era a casa velha Como era você Antigamente Que você caiu hoje Porque o grego Teve mudança Aí ele começa a falar A casa velha Dizendo o estado Que era a casa velha Mas só prevê Deus Que Deus era o que Exerifia Prevido dos céus E olhava Para o estado Da casa velha E via Que muitos passavam São todos A mil e a vida Falando sobre O que era a casa De mim fora De mim fora De mim fora De mim fora E quando alguém Passava pelo tempo É igual A igreja Alguém Antes Estava com ele E olha A igreja Chegou E luta Igual Mas só Que eu Lutou Então A igreja Assim A igreja Chegou As vezes Eu tenho que pegar 400 e 500 reais Para pagar O meu A igreja Hoje Está desse jeito Ande por A igreja A igreja A igreja Aleluia E para A igreja Vai A igreja A igreja A igreja A igreja Que faz A igreja A igreja Não A igreja 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 igrejas que falaram profetizaram que isso aqui ia fechar pastores que abriam pensando que essa igreja ia fechar olha no destaque, quantos fecharam? bem quantas três sabe por que? porque esse carote não nasceu do coração do patroeléu não nasceu do coração de Deus foi pastor de Deus que ele abriu a igreja pra cá não mas se a morte pertence a ele minha glória se não acaba vai ser bem maior do que a vida e aí e aí papai cheirou cheirou aí passava seu dono né passava seu dono porque viram a glória da primeira casa aí a casa bonita aí a casa não estava perda vai beber a casa a casa mora nós podemos deixar de frente aí passava seu dono esse é o que tem que não tem você não é? tem gente da nossa família rapaz que não tem você que você não vai passar isso tem tanta gente que não tem você acha você uma coitadinha acha você um coelhadinho acha você um coelhadinho que não tem você que não tem você mas olha pra Deus no final do seu lado e assim eles vão ver e assim eles esperam pra ver o que Deus vai fazer na tua vida quando começar a glória na sede da casa e quando terminar a casa aí eles vão ver quando terminar a glória quando terminar a glória na sede da casa na sede da casa e aí eles vão ver passava seu dono passava seu dono fernou aí eles vão ver aí eu falei o que? não, furando tinha carro novo agora o furando não está de pés aí só um par Mas é assim mesmo, é Por não é meu emprego, agora eu quero ser pregada e zombar É Mas não está no mistério de Deus Tem gente que zombando de você Mas não sabe o mistério que ele tem a tua vida É o que ele vai fazer Tem pessoas que estão com a família que zombando de você E dizendo assim, não vai passar nisso Vai me mal ou pior, vai não, rapaz Vai me mudar em nós Tem Trencado que Deus vai蘇 com a sua vida Tem pessoas que têm nada Tem que comprar, tem mais Mas não vai descer, não vai descer Vai, galera, do meu ritmo de você só vai descer Vai fazer os pedidos de antropoli Mas a ordem e a gente Tem gente que tomar com a outra Tem gente que tomar com a outra E Deus vai começar a soltar a frente A primeira casa, Salomão, quando fez o livro, nós vimos quanto o ovo que é no tempo, nós vimos quando a prada que é no tempo, os tecidos, era tecido de nenhum pouco, as madeiras, as madeiras do livro, mas era a madeira que existe até hoje, todo o tempo era bom, e ele estava dizendo que agora na semana, na semana que era a primeira, ele estava dizendo, se aquela casa já foi bom, vai ser melhor. Aleluia! Aleluia! Porque é o que Deus quer! Olha pra ver como diz assim, 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 o que Deus quer é mostrar o teu inimigo, que é contigo, que é contigo, e cala a boca dele. Cala a boca dele. Vai se amando O cara me espera Pra eu ver o que eu vou fazer Deixe a luz Deixe a luz Deixe a bombarde de você 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 É, mesmo assim E eu queria fazer Uma coisa Jesus disse Que não foi uma bacana Não foi um bagunçador Mesmo que uma mulher que foi pego e mataram o tênis Jesus chegou pra ela e disse assim Gabriel, então, para dois Jesus chegou pra um subador E vai pegar a mulher Quando foi pego e mataram o tênis Ele disse, olha, a visão é o que aconteceu Mas você vai pegar a mão do tênis A minha irmã, você era pra deixar da minha morte A minha irmã, você era pra deixar da minha morte Mas ela disse Jesus disse, ele na lei Você vai me dar um pouquinho Mas ela disse, ele disse Ele não tinha que dar A minha irmã Mas ela disse Pois o patrullo Deixaram a boca em pá Mas ela disse Olha o subador Olha o subador Você pode dizer assim Olha o subador Que fica a diferença que você não grita Que fica a diferença que você não grita Que fica o subador Eu criei assim, papai Espera fazer O que Deus vai fazer na minha vida Cadê o que Deus vai fazer na minha vida? Eu criei assim, meu filho Eu criei assim, meu filho É tradução de Bíblia É tradução de Bíblia Mas aqueles Aqueles Ou tem tradução de Bíblia É tradução de Bíblia É tudo A palavra é esse nome Repetindo nós, vemos o que? Que Jesus vai encarar a boca do salvador Deus vai encarar a boca De Deus me comandar De Deus me comandar De Deus me comandar Jesus vai encarar a boca Olha para a pergunta novamente Jesus vai encarar a boca Ao meu despreito Jesus vai encarar a boca do meu bem Ao meu despreito E olha lá Aleluia Eu passei como o pastor Aleluia Tem alguém Jornando meu pastor Aleluia Jesus cheguei lá E falei Ele disse Ele está tomando Provinho Sair da hoje Aleluia Isso é Seis Seis Você está Amunhão Jesus está tomando Provinho Hoje Porque O filho de Deus Não matava Na boca do meu Mebrando os dedos Aleluia Mebrando os dedos Porque Aleluia Olha Duas horas Na tarde Antes de vir Com o filho de oração Esse pastor Deu 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 Aí ele Viu pra mim E disse Matar A orelha Agora Deus mandou De sexta À sete Da manhã Eu Tenho Deu O filho de oração Deu Aí Passar O O Estar Na casa Ficava tudo Né E o que Acho Interessante Não Tem misericórdia E Ainda Dessa Pessoa Não Tem misericórdia Ver A casa Praga E Se for Preciso Mar Se for Desce Ele Matar O Quando mais Foto A hora Que Fere Mais Fogo Porque Satanás Quer Isso Aleluia Satanás Quer Isso Aleluia O que Satanás Quer É Ver A casa Do Chão É Ver A Terra Na Casa Você Está Querendo Que Casa Do Chaco O O Que Ele Quer É Você Lá Sem Deus É Você Manda Depressão É Você Aleluia Você Quer E Quando Ele Começa Com A Viada Então Ele Joga Para Ver Se Você Aí Aí Quando Ele Com A 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 Que Fez A A Deu O Lugar Templo Fez A Deus Que Escadoja Sempre Dá O Templo Ele Deu O Lugar Eu Não Quero Fazer Nada Que Ele Olha Olha Vimos Aqui De Lá Fe Um Mundo Propósito Para Poder Deus Um Dos Propósitos Que Eu Fiz Senhor Se Tu Estar Nesse negócio Todo E Coelho Tu Estar Nesse negócio Se Você 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 Se Você Você Coloca 5 Mil Reais No Todo E Coelho Lá Eu Pato Lá Na Casa Mãe Quando Eu Pato Quando Eu Digo 5 Se Tu Tá Nesse Negócio Tu Coloca 4.999 E Algumas Centavos Não Nem Coloca 5.000 E 5.000 É 5.000 5.000 Eu Eu Pato Pato Começa A Digo Assim Antes Eu Pato 5.000 Pé Meu Pé Ponto Tá Tocando Quando Meu Pé Ponto Tá Tocando Alguém Diz Pastor Você Tem Uma Ronda Eu Diz A Contada De A Outra E Até A Igreja Mais De O Eu Fique Qual Que É Que Eu Ponto Lá No É Só A O Cidado E Depois Eu Passe Uma Conta Para Igreja Aí Ele Diz Se Eu Tenho Conta Diz Quem Tem Uma Conta Sim Passa Uma Vida Para Mim Porque Eu Troquei Meu Carro E O Rapaz Vai Voltar Para Que Se Pelo 背 Pelo Há Pelo Pelo A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, eu tenho um tempo, aleluia Eu também tenho um tempo de arrumar Pra minha casa, mas eu tenho um tempo De arrumar a casa do Senhor Aleluia, não tem que ser assim Aleluia, eu já estava vendo, eu estava vendo Eu estava vendo, eu estava vendo, eu estava vendo Eu disse, meu Deus, eu tenho que mudar essa canareta E agora essa canareta, porque eu estou vendo Esse negócio aqui, aleluia Tem algumas coisas aqui, tem a armada Tem que colocar a mim também, meu Deus É ser uma amante de erro, meu Deus Pra fazer isso, aleluia É que a Maria tem que colocar aqui Tem algumas coisas pra fazer aqui Que eu estava dizendo, meu Deus, eu tenho que ir Pra nós fazermos isso aqui Aleluia, porque Deus colocou o desejo Pra trabalhar, aleluia Tem que trabalhar, aleluia, por quê? Porque onde eu saí Toda vez que eu saio pra trabalhar Se eu passo um dia em casa Tá certo que minha esposa precisa Porque Deus sabe a luta dela Tomar conta da mãe Tomar conta de dois meninos Não é? Não é fácil Não é? Não é fácil Tomar conta de dois meninos da mãe Aí, muitas vezes Eu tenho que ir pra ela Ele quer ir lá pro meio Pra fazer as coisas dentro de casa Aí, às vezes Mas quando eu fico É assim, o amor do filho Eu faço as coisas Não tem em casa Pelo menos as portas Deus fecha as portas Quando eu saio pra trabalhar Quando eu chego no canto Deus me presenteia Uma bonita Deus me presenteia Com outras presentes É assim que Cantar a batir Onde ele ficou Não é assim Aí, por que Deus falou Toda vez que eu queria trabalhar No tempo vivo De mais canto Que eu saio Quando eu fui brilhoso Desde 11 anos de idade Que eu vivia em cima De caminhão Pra poder me mexer Se eu quisesse me mexer E ia acabar pra lá Em cima de caminhão Caminhão voltando freio Pulando em cima De caminhão Chegava 3, 4 horas da manhã Um olhado Apareceu o pico Na sala de maradinhas Ele disse 7, 8 horas da noite Às espera da noite O caminhão acolava Era empurrando o caminhão Empurrando pra lá e pra cá Tinha a ver Que ele esperava Tratou Pra ir por dentro Tchar o caminhão Pra poder não sair 3, 4 horas da madrugada Embaixo da chuva Fizeram 11, 12 horas de idade Minha vida nunca foi fácil E toda vez que eu queria trabalhar Ai Luiz Ai agora Deus disse Ai Luiz disse Olha eu quero você trabalhando Nem pra homem Nem trabalhando Ai Luiz Ai tem pra homem Nem trabalhando Pra você mesmo Você tem que trabalhar Pra mim E Deus Não estava um dia Não estava pedindo emprego Quando eu estava pedindo emprego Deus Eu quero emprego O pessoal O pessoal Não é bom Quem casa Não quer Quem casa Eu quero que a minha casa E eu estava aqui orando Aí pra Deus Não está tomando isso Achou? Deus manda lhe dizer Porque eu falo Nada pra ele Deus manda lhe dizer Que não quer ser o trabalho Não está lhe dizer Aí Canta Eu vou beber Que é maná Que eu devo maná Aí Ele manda trabalhar Fazer algo Aí eu quero A glória da segunda casa Mas eu não estou Rebrando Hoje em quando Só vou dar emprego De vez em quando Não estou fazendo a obra Mas eu não estou Algumas Amanhã Não é Já Eu vou Eu vou Obrigado.